O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no Timor-Uan quase atos ide. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. O Presidente da República condecorra cidadão estrangeiro no país Nenian. Amém.